E aí galera do Me Salva, nessa aula e nas próximas a gente vai estar interessado em definir aí as séries de Fourier que são um ramo da matemática e bem importante, então nessa aula que é a introdução a gente vai falar um pouco sobre o que é a série de Fourier, ou seja, o que o Fourier pensou e quais foram as conclusões que ele chegou aí. Então olha só, qual é a ideia que o Fourier teve? A ideia é representar uma função periódica através de uma soma de senoides, ou seja, você tem uma função lá periódica, ou seja, que se repete com um certo período T0, e a gente vai tentar representar ela de uma outra maneira, ou seja, com uma soma de várias senoides com frequências diferentes. Para isso a gente vai dar uma revisada aqui em algumas características das funções periódicas. Então olha aqui, a gente tem primeiro aqui o período. Como é que a gente define o período de uma função? Se a gente tem uma função f de t, o período vai ser aquele tempo no qual essa função começa a se repetir. Então a gente tem que o f de t tem que ser igual ao f de t mais um T0, que é o período. Só que acontece, essa função é periódica até para todo t, então ela também vai ter que ser igual ao f de t mais 2T0, e assim por diante. Ou seja, sempre depois de um intervalo de tempo T0, essa função começa a se repetir. A frequência fundamental de uma função periódica é dada por ω0, é a letra que a gente chama, e ela vai ser 2π dividido pelo período T0. Isso aqui é dado em radianos por segundo. A gente também tem a frequência cíclica f, que é igual a 1 sobre T0, e essa aqui é dada em hertz. Mas a gente vai estar preocupado, aqui nas séries de Fourier, com as frequências em radianos por segundo. Por fim, as harmônicas vão ser aquelas frequências múltiplas da frequência fundamental. Ou seja, a gente tem ω0 igual a 2π sobre T0, então a gente vai ter a segunda harmônica, ω2, vai ser então 2 vezes ω0. ω3 vai ser 3 vezes ω0, e assim por diante. Então essas aqui são as harmônicas da nossa função. Como exemplo rápido aqui, a função seno de T, por exemplo. A gente sabe que a função seno de T se repete a cada 2π intervalo de tempo. Então a gente tem aqui que o nosso período T0 é igual a 2π segundos. Portanto, a nossa frequência fundamental ω0, que é 2π sobre o período, então é 2π sobre 2π, que é igual a 1. Isso aqui pode ser visto como o fator que está multiplicando T aqui é ω0. Então nesse caso é 1. As harmônicas nesse caso, então, seriam 2, 3, 4 e assim por diante. Então tá, dadas essas informações aí, vamos definir o que o Fourier pensou. Olha só, dada uma função f de T, que é periódica e ela tem uma frequência ω0, a gente vai poder representar essa função da seguinte maneira. f de T, como a gente está representando ela, eu vou chamar essa aqui de f tilde T. Então ela vai ser o seguinte, ela pode ter um termo constante aqui, que a gente chama de A0, mas ela vai ter um somatório de n igual a 1 até o infinito, de infinitas frequências. Então a gente vai ter aqui um an vezes um cosseno de n ω0T. O que significa isso? Olha só, a gente tem aqui, para n igual a 1, a frequência fundamental, ou seja, ω0T. Para n diferente de 1, a gente tem aquelas harmônicas que a gente falou. Então olha só, a gente está representando uma função f de T periódica, através de uma soma de infinitas harmônicas desses cossenos aqui. Só que além desses cossenos, a gente vai ter também aqui uma parcela que vai multiplicar os senos de n ω0T também. Então, da mesma maneira, a gente tem aqui, ó, infinitas harmônicas do seno e coeficientes bn e an. O nosso desafio aqui na série de Fourier, então, vai ser justamente esse cálculo aqui, ó, de A0, AN e bn. Se a gente determinar quanto vale A0, quanto vale AN e quanto vale bn, então a gente determinou uma f tilde T. E o que a gente vai ver? Que a f tilde T, ela vai ser igual a f tilde T, para quase todos os casos aí, quando a gente vê na próxima aula, as condições para a existência dessa nossa série de Fourier. Mas agora o que eu vou fazer vai ser mostrar para vocês como é que isso aí se aplica, como é que você pode enxergar uma função periódica virando uma soma de senos e cossenos. Então, olha só. Essa aqui vai ser a função periódica que a gente vai trabalhar. A gente tem aqui uma onda quadrada. Olha, nota que essa é uma função periódica que não tem como a gente definir, por exemplo, f de T igual a uma função simples assim. A gente teria que desmembrar. A gente teria que falar f de T igual a 1, por um tempo indo de 0 a 2π, e f de T igual a menos 1, de menos 2π até 0. E aí sim, essa função se repete tanto para cá quanto para cá. Agora a gente vai ver como é que a gente representa isso através de uma soma de senoides, sem se preocupar com aqueles coeficientes lá, apenas para a gente ver o que o Fourier realmente pensou aí para fazer essa série dele. Então, olha só. Primeiro a gente tem que ver qual é o período dessa função. Para quê? Para determinar aquela frequência fundamental, porque as outras frequências vão ser todas múltiplas dela. Então, olha só. Aqui a gente tem essa borda aqui de descida. Está vendo? Aqui ela sobe e aqui ela desce de novo. Então, o que está acontecendo? Desse ponto até esse aqui vai ser um período. Depois disso aqui, a função começa a se repetir, tanto para um lado quanto para o outro. Portanto, o nosso período aqui vai de menos 2π até 2π. Então, T0 vai ser igual a 4π. Então, se a gente sabe quanto é que é o T0, a gente calcula o ω0, que é 2π sobre T0. Então, vai ser 2π sobre 4π. Isso aqui vai nos dar que ω0 é igual a 1,5. Então, tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar aproximando essa função através de uma soma de senoides. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte. f' de T, que é essa minha aproximação, eu vou dizer que é uma constante que a gente não vai se importar por enquanto. Eu vou chamar de A grande aqui. Ela vai ser, então, um seno de ω0T. Então, um seno de ω0T, nesse caso, vai ser o seguinte. Olha só. O seno sai de zero e vai até aqui o 2π. Então, eu vou ter o seguinte. Essa forma de onda aqui. Assim. O seno vai para cá e vai para baixo. Bom, você pode ver. Esse seno ficou meio torto aqui embaixo. Que não é uma aproximação muito boa. A gente tem que a função f' de T é igual a f' de T só nesses pontos aqui. Em que elas se tocam. E nesse aqui, que a função f' de T não é nem muito bem definida, porque ela tem infinitos pontos sobre essa reta. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha f' de T e vou acrescentar mais um termo aqui. Que vai ser um termo que vai ter a frequência 3ω0. Por enquanto, não importa como é que eu sei que a gente só tem aí. A gente vai ter só as harmônicas ímpares, nesse caso. Mas, se tu aceitar isso, para tu entender a ideia, a gente vai ter que agora o f' de T vai ser igual, então, o A vezes o seno de ω0T, que era o que eu tinha antes. E agora eu vou somar um B seno de 3ω0T. Como é que vai ficar agora essa minha função? Ela vai ficar com a seguinte cara, olha só. E assim ela vai se repetir para os dois lados aqui. Olha só. Ainda não é uma aproximação muito boa, tá vendo? Porque a gente ainda tem vários pontos bem diferentes aí da nossa curva em preto para a nossa curva em vermelho. Mas, já é uma aproximação melhor do que aquela que a gente tinha feito antes. Continuando isso aí, eu vou adicionar então mais uma senoide com frequência agora 5ω0. Então, eu não vou nem escrever a função, mas a gente vai ter então um A seno de ω0T mais B seno de 3ω0T mais um C seno de 5ω0T. Olha como é que vai ficar agora a nossa curva. Ela vai ter essa cara aqui, olha. E assim ela vai se repetir para os dois lados. Você está vendo então que a cada harmônica que a gente bota, essa função que está desenhada em preto, que é a nossa f'til, ela se aproxima cada vez mais da nossa função em vermelho, que é a onda quadrada. De fato, então, eu vou mostrar agora algumas imagens que tu vai ver e que a gente vai ter cada vez a minha função em preto se aproximando mais da nossa onda quadrada. Então, olha só. Aqui a gente tem a onda quadrada ali em azul e a gente tem a frequência fundamental, que é só um seno de ω0T desenhado em vermelho. Se eu adicionar mais duas harmônicas, olha o que eu tenho aí. A mesma coisa que eu tinha quando eu fiz o desenho lá para N igual a 5. Continuando isso aí, olha só. N igual a 6, eu já tenho uma aproximação muito melhor. E assim eu vou indo. N igual a 8, N igual a 9. Olha só, para N igual a 14, a minha função em vermelho já está bem parecida com aquela função em azul ali. Continuando então. N igual a 27, então, praticamente a minha função em vermelho é igual à minha função em azul. Então, essa é a ideia do Fourier. É tu transformar uma função periódica, que muitas vezes tu não pode definir ela exatamente, como essa onda quadrada, em uma soma infinita de senos e cossenos, que vai representar essa função para todos os pontos, ou quase todos os pontos, como a gente vai ver na próxima aula. Então, para finalizar aqui, na próxima aula a gente vai ver quais são as condições para a existência dessa série de Fourier, como calcular os coeficientes, que vai ser a parte mais importante. Então, a gente quer saber como a gente calcula o AN e o BN e o A0 aquele. E depois a gente vai ver o caso especial, em que a gente tem funções pares e ímpares, que a gente tem uma facilidade aí para calcular esses coeficientes. Então, relembrando, a nossa F de T lá do Fourier é essa aqui, A0 mais um somatório infinito de cossenos e senos com infinitas harmônicas. Então, até a próxima aula, quando a gente vai aprender a calcular esses AN e BN. Até lá!